Estamos aqui com a Brunette Fracaroli, essa maravilhosa celebridade, referência de arquitetura, de tudo, de design Brasil. Ela que fez com muita honra a nossa suíte do Amaury Jr. nesse Casa Cor São Paulo. Brunette, fala aí pra gente, pra NET, como é que é esse espaço que você idealizou e você planejou pra Casa Cor São Paulo? Tudo bem, Carmen, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês. E essa suíte, bom, o Amaury é meu cliente há muitos anos, é meu amigo, eu faço cenários pra ele todos. Então me pediram pra fazer um quarto de hotel pra ele. Aí imaginei um quarto que ele pudesse descansar entre as entrevistas. Eu fiz um quarto bem escuro, com uns espelhos da Guardian, que eu fiz todo bisotado pra que ele criasse um diamante como cabeceira. E aí a SCA, ela fez um closet, uns armários também com portas de vidro, todos os diamond guard, que é um vidro brilhante, que você parece, você não sabe se é laca, se é vidro, que fica lindo, não estraga, não suja. Que é a Cinex. E é muito bacana também. E aí você tem todas as divisões pra roupa. Nós contatamos o personal stylist dele e aí fizemos as roupinhas pra ele quando quisesse trocar, já tá tudo arrumadinho, é bem chique. Aí eu desenhei uma cama que eles executaram. A madeira foi toda madeira certificada, porque a gente tá numa fase de sustentabilidade. E as sedas, uma seda que a gente mandou fazer na Gugardênia, os lençóis inteirinhos com sedas só da Beraldin. Muito chique, muito suave, assim, pra que ele também deitasse confortavelmente em tom de dourado e preto. Assim, eu quis criar um quarto que não tivesse, assim, o rosto da Mauri, porque onde a gente vai tem a Mauri, a Mauri, a Mauri. Então, junto com a Tergoprint, a gente embolou, assim, um espaço com microfone em alto relevo, em acrílico, pra que tivesse a cara dele, aquele microfone meio antigão, que ele adora. Então, a gente é meio retrô, que ficasse numa parede bem à vista. Do outro lado, eu coloquei uns ursinhos de malha, pra ele abraçar, ele e a Celina, cada um dorme com um abraçadinho. Tem dois dados da Scato, que são dois lustres bem divertidos, que eu moro e adoro a jogar. Então, foi tudo pensado, assim, numa coisa pra ele só realmente dar uma descansadinha bem tranquila.